o andré que mal eu não tô entendendo nada qualquer o nome do mapa mesmo tomas.exextreme e calma 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 deixa eu ler deixa eu ler aqui vai 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 corra por aqui o tomas.exe que ele faz um questionamento tá vamos fazer o parcozinho aqui ué calma que eu não consigo subir mas é difícil tá ok parcozinho é não tipo a gente podia estar gravando tipo brookin heaven mas não tem que estar gravando agora é então tipo jogo super saudável vou passar por aqui ah aqui é um labirinto aqui é um labirinto o boneco não pula nesse mapa o que é o cara já tô vazando eu já tô vazando já tô vazando já tô vazando já tô vazando e já já tô eita periola vambora 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 cara vambora cara que jogo é esse cara meu deus do céu ai meu deus do céu ai meu deus bora vambora 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 eita periola que bagulho preto aqui eita periola olha lá embaixo eu não vou passar eu não vou passar não cai não doido tem que atravessar Passa correndo, passa correndo, passa correndo. Ele tá vindo atrás? Caraca, meu Deus do céu. Corre, 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 corre. Tô indo embora. Corre. Não. Tô indo embora, tô indo embora. Socorro, socorro. Morreu? Socorro. Meu Deus. Cara, corre, corre. Eu já vazei, cara. Eu fui embora. André, foi bom te conhecer. Eu prometo que eu vou chamar a polícia. Eu prometo que eu vou chamar a polícia. Tu vai morrer primeiro. Eita, porra. Eita, porra. Onde eu tô? Cara, que jogo é esse? Jesus. Cara. Eu caí. Vamos continuar. Porra, mas a gente despistou o bicho. Cara. Que jogo é esse? Meu Deus. Vamos embora. Cara, o bicho ele vem muito insano. Olha lá no final. Eu também tô gravando. Ah, tá. Oi. Cara. O shimogo uniu. O bicho vindo atrás. Como é que eu vou te salvar, velho? Ó. Não, não. Vamos, vamos, André. Pelo amor de Deus. Já, já o bicho vai respawnar. Ó. Não foi melhor a gente ter caído no parkour do que ter sido pego pelo bicho. Acho que tem japscare. Acho que tem japscare. Que o bicho tá... Eita, porra, a cabeça do bicho aqui. Ô. Sério, mas daí tá muito ruim o pulo. Tá muito ruim o pulo. Sério, sério. Tá muito ruim esse pulo. Ou troco o caixote ou troco o pulo. Porque tá horroroso. Cara, sério. Tô com muito medo do bicho respawnar e a gente tá na metade do caminho. O parkour... Aquele parkour lá só ficou difícil. Porque a gente... É, cara. Não, e tipo... Você viu que dá pra passar de boa, né? Mas o bicho tava vindo atrás. Então não tem como você ficar de boa, cara. Vambora, vambora, vambora. Cara, o que a gente tá gravando? Meu Deus do céu. Esses youtubers aí de Roblox. Tinha que gravar Roblox, né? Tinha, tinha que gravar. Eu não consigo passar. Opa. Copra. Cara, acho que... Não, não spawnou, não. Cara, eu só vou olhar pra... Cara, eu sei. Cai. Eu caí. Volta aqui e me ajuda. Ajuda. Tô aqui, tô aqui. Relaxa. Só ver se eu serei amigo de verdade. Cara, é sério. É muito ruim andar por esses caixotes. Já passei. Já passei. Nossa, eu sou quadrado. Esse é o problema. Opa, opa. Eita, pirula. Peguei um bicho aqui. Peguei um bicho. Amuleto, amuleto. Peguei um amuleto. Vai lá. Peguei um amuleto. Opa, chegamos no parkour. Vai você primeiro. O quê? Vai você primeiro. Vai você primeiro. Ai, caiu, meu Deus. Ah, não, não. Eu vou cortar e quando eu chegar de volta... O bicho vira aqui. Meu Deus. Vou sair do jogo. Vou sair do jogo e vou voltar. Meu amigo. Você não morreu? Você está sem áudio? Cara, só sei de uma coisa. Estou correndo. Que o bicho... Quando o bicho está... Cara, eu estou sem áudio. Mas eu vou ativar o áudio. Eu vou ativar o áudio. Eu vou ativar o áudio. Nossa senhora. Não. Vou deixar desligado. Vou deixar... Eu não ativo esse áudio. Só a música de fundo é assustadora. Mas eu não ativo esse áudio nunca. Não, não. Se o vídeo for muito bom, eu ativo... Eu volto aqui e ativo o... É, então. Mas, cara, não dá não. Eu não vou jogar com esse áudio aqui e ativo, mas nunca. Vai. Claro que eu estava... Cara, só sei de uma coisa. A gente enfrentou o bicho sem áudio. Quero ver quando eu enfrentar com o áudio. Que sem áudio é moleza. O que dá medo mesmo é o áudio. Calma, 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 calma. Já passei. Cara. Cara, se o vídeo for bem, a gente joga com o áudio, entendeu? Cara, o problema é passar aquele parkour, é sério. E tipo, o resto é fácil. O bom é que o bicho acabou de passar. Então no parkour a gente pode ir com calma. Mas o problema é esse. Se cair no parkour, a gente vai cair de cara com ele. Você tá ligado, né? Cadê tu? Cadê tu? Sim, o quê? Então... Calma. Ai, meu Deus. André? Tá vivo? Cara, quando eu tava passando, o chão abriu. Onde você tá? Tá atrás? Meu Deus, eu vim te esperando no parkour. Tô te esperando no parkour, velho. Ai, meu Deus. Você viu isso? Você viu piscando? Mano, esse jogo tá estranho. Cara, cara. Nesse angú tem cara. Chega no parkour, vou te esperar aqui. Vamos lá. Rápido. Ah, mano. É muito difícil. Meu Deus. Já comecei a correr. Ai, cara. Não, não, não. Não dá. Não dá pra atacar esse jogo. Não dá. Quantos minutos de gravação? Não, não. Vou encerrar. Vou encerrar. Vou acabar por aqui. Vou acabar por aqui.